O amor, o mundo que já se fez, e a força da vida... Nós estamos aqui agora com o nosso querido Baba Lorixá, Cristiano de Lodiã, do Abassá, Xé e Lepilão de Oxeguiã. Ai, Cris, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui no aniversário de 42 anos do Prozébem. Falando de amor, nós queremos ouvir o seu ponto de vista do candomblesista nesse prisma sobre o amor. Estamos aqui para te ouvir mais uma vez. Muitíssimo obrigada e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, a todos os internautas que estão nos assistindo, a todos os componentes representantes de diversos segmentos religiosos que estão nesse diálogo interreligioso superimportante para falar em um tema tão subjetivo, de conceitos tão amplos, mas fundamental para todos nós. gostaria de cumprimentar em especial o Pai Anderson, que é o meu amigo, é um sacerdote de Umbanda, que está fazendo, compondo aí esse grupo para esse diálogo tão importante. Agradecer a Lucenira Passos, a Sandra Polônio e a todos que fazem o Prozébem, uma instituição tão bonita, com um trabalho tão sério, por mais esse convite. Certo? E a vocês aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Como mediadora. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Leandro Konder, que é um filósofo brasileiro, ele fala que o amor tem um conceito altamente elástico e de difícil objetivar por toda a sua amplitude. Para nós, religiosos de matriz africana, o amor em sua prática é também um sinônimo de respeito, quando nos propomos amar o outro em toda a sua plenitude e diversidade. Para nós, religiosos de matriz africana, o indivíduo tem que ser respeitado como o templo sagrado de Deus. O meu Deus reverencia o seu Deus, que é o único. Que é o único. Então, procuramos ter sempre essa relação de empatia, para nos conectar a essa força única e criadora, que tem nomes como Jeová, Olorun, Zambi, mas que é uma única força criadora dentro dessa concepção cosmológica. Então, é essa relação que a gente procura ter, tanto com os nossos adeptos, mas ultrapassando também todas as fronteiras na questão desse respeito ao indivíduo, como falei, em sua plenitude, com toda a sua religiosidade e acolhendo sempre. Uma casa de matriz africana, como eu acredito que todo templo deve ser, tem que ser uma casa acolhedora, uma casa que agregue a todos sem distinção, inclusive de credo. Então, basicamente, é essa concepção que a gente tem do amor, tendo consciência que é o único vínculo que nos aproxima do sagrado, seja qual crença for nesse sagrado. Entendeu, Zé? É maravilhoso esse conceito de amor como a conexão ao sagrado. Isso nos eleva. Isso nos coloca na horizontalidade com os nossos irmãos, mas também com a conexão vertical, que é muito significativo para nós isso. Com certeza. Spinoza, filósofete, em uma de suas falas, em uma de suas citações, ele cita isso. Que o amor é o elemento que conduz ao mais elevado grau de conhecimento. Através do intelecto que aproxima mais. O ser humano consegue se aproximar através de Deus nessa relação de amor. Saindo um pouco dessa citação filosófica, eu acho que, apesar de reconhecer o conceito plural e válido sobre o amor, eu acho que quanto mais simples, mais você consegue se conectar com esse sagrado, com Deus. E, consequentemente, com seus semelhantes. Não dá para conceber você falar do amor por Deus se você não consegue amar o seu semelhante e, consequentemente, respeitá-lo em toda a sua diversidade. Seria impossível. Não dá para a gente ver alguns posicionamentos fundamentalistas que tentam justificar o ódio pelo amor. Uma coisa paradoxal, antagônica, que não tem como. Com princípios fundamentalistas. Eu acho que nós, religiosos, temos uma responsabilidade muito grande de desconstruir isso. E de passar que não é inconcebível você professar uma religião, falar de Deus, se você não fala do amor, do amor pleno. Se você tenta agregar e justificar um discurso de ódio, tão polarizado hoje em dia, justificando pelo amor, pelo amor por Deus. Na minha cabeça, pelo menos quando sacerdote é religioso, eu não consigo conceber. E olha que, na minha prática, eu tento sempre respeitar a opinião do outro. Mas tem certas coisas que é difícil de entender. Realmente. porque se a gente entende que Deus é o nosso Criador, todos nós somos células que viemos dEle, as pessoas se desentenderem, é tão absurdo quanto as células de um corpo, de um organismo, começarem, de repente, a brigar umas com as outras. Porque se nós viemos da mesma fonte... É como se fosse uma doença autoimune. Você começa a se destruir. como é isso? Onde é que isso vai parar? Então, não dá. Não dá para conceber. E eu acho que a melhor estratégia é isso que a gente está fazendo agora. É a gente abrir para esse diálogo interreligioso. Para a gente começar a entender o outro. Consequentemente, amar, respeitar, dentro das suas diferenças. A gente vai combatendo o amor baseado no egoísmo, o amor baseado no ego, de achar que a nossa opinião é melhor que a dos outros. A gente vê aí absurdos acontecendo. Nem é... Não é exatamente... A pessoa, às vezes, até argumenta não, mas é por amor que eu estou fazendo isso. Mas não é o amor puro que a gente está falando aqui. É o amor que vê o seu ponto de vista como melhor do que o dos outros. E não procura compreender. Não procura aprender com o outro. É importante. É uma palavra que está muito em voga, mas eu acho que tem que ser uma palavra que tem que ser falada todos os dias. É, Zé, que é empatia. Né? Quando você começa a exercitar empatia, o seu universo, a sua mente, o seu coração, ele cresce de uma forma, meu Deus, super positiva, super produtiva nas relações interpessoais. Então, eu acho que é fundamental para a gente cultuar, para a gente exercitar esse sentimento tão amplo, tão rico, né? Que é o amor. O amor no sentido puro, como você, o Espinosa coloca, e você reafirma, o amor no sentido mais puro da palavra. E do seu exercício. Porque um discurso, se não estar agregado, se não estar alinhado a uma prática, não funciona. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. como diz o ditado populista. Não é isso? Então, é super... Arrasta, com certeza. E é isso que eu tento trazer como sacerdote, como ser humano, como religioso. E é essa filosofia espiritual que eu tento implantar, tento conversar, dialogar com os adeptos da casa, tá? pra ter esse propósito. Porque se a religião não tem como base do seu propósito maior, fora uma questão ritualística, buscar incentivar o ser humano a ser uma pessoa melhor, alguma coisa tá falha. Quando a gente fala nessa coisa do exemplo, que a gente já viu em outros encontros aqui, os internautas, falando que você é um exemplo vivo de tudo que você fala. Eu achei muito bonito isso, quando eu vi esses comentários. Coisa boa. Que você vivencia as suas palavras. E quando a gente fala de exemplo, a gente lembra um pouco das nossas crianças, da infância. Nós, no Espiritismo, nós acreditamos que nós estamos evoluindo, nós estamos fazendo uma transição planetária, passando pra um planeta de regeneração, onde o bem, ele vai ganhar mais espaço em relação ao mal. Só que pra fazer essa transição, nós precisamos saber educar as nossas crianças. Você poderia falar um pouco sobre isso, Pai Cris? Como é que as crianças são tratadas no Candomblé, do ponto de vista da formação delas? Sim, fundamental. É o nosso futuro, é o presente que fala do nosso futuro, essa questão da formação, do acolhimento, da orientação, do direcionamento à criança. Existe uma escritora africana chamada Sobofun Sumer, tá? Ela é professora e escritora. Em um livro dela, ela cita, eu tô tentando me recordar o nome do livro, que é muito interessante. Enfim, eu vou lembrar até terminar a minha fala. E ela cita isso, que é uma prática nossa de religiões de matriz africana, é ter essa atenção com relação à criança. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. Essa relação, ela é construída. Então, dentro do nosso núcleo, nós temos uma preocupação muito grande de ajudar a formar seres humanos, espiritualistas, com essa consciência, essa visão e comportamento dentro do mundo, dessa relação de respeito, de respeitar as adversidades, da relação com o meio ambiente, do respeito aos nossos mais velhos, aos nossos iguais, mais novos, essa relação de sentido de respeito amplo ao ser humano. Independente de questão socioeconômica, independente de títulos acadêmicos, independente de cor, de gênero, tentamos, de alguma forma, desconstruir toda essa gama de desserviço que, infelizmente, a nossa sociedade preconceituosa, racista, misógena, propaga. Então, e é muito interessante porque a criança, ela tem uma resposta muito positiva, ela entende tudo aquilo que é feito com verdade, com amor, ela absorve. É um terreno muito fértil, entendeu? Para você semear sementes positivas, que é muito mais difícil no adulto, porque o adulto, ele já tem toda uma formação, já tem todo um repertório, não é que é impossível, tá? Mas é muito mais complicado. Então, nós, religiosos de matriz africana, temos uma preocupação muito grande por entender que só vamos conseguir construir uma sociedade mais justa, né? Partindo dessa premissa das crianças, entendeu? Na formação desses futuros aí, adultos, cidadãos, que podem fazer a diferença. É a nossa grande esperança. com certeza vamos crescer muito fazendo esse trabalho e entendendo também que cada indivíduo na nossa sociedade, às vezes, ele está num estágio diferente, né? Ainda cultivando formas de amor que são muito baseadas no egoísmo, são muito baseadas na vaidade, né? É muito mais o amor às coisas, o amor ao status, do que propriamente esse amor abnegado, esse amor que doa, né? E que se doa também. Mas eu acredito que com compreensão a gente vai avançando nesse sentido, né? Com certeza. São pontos aí primordiais que você tocou que devemos ter sempre muita atenção, Zélia. É a questão do ego e da vaidade que culmina no ódio. prestamos atenção dentro do contexto histórico e todas as problemáticas sociais que nós vivenciamos. As bases são essas, o ego, a vaidade e o ódio, né? As grandes guerras, os grandes conflitos mundiais sempre tiveram como base esse tipo de sentimento e de comportamento, né? Propagado em você se achar melhor que o outro, enfim, em todos os aspectos e isso é uma coisa que nunca leva o ser humano à humanidade em algo positivo, né? Quantos atrasos, quantos carmas, quantas dívidas espirituais a humanidade possui em cima dessas temáticas disseminadas pelo ego, pela vaidade, o ódio, enfim. Temos muito o que construir, né? E por falar em sociedade, em comunidade, aproveitando que a gente está nessa época de pandemia, eu queria, nosso tempo também está acabando, perguntar para você como é que vocês da comunidade da Casa Abassaxé e Lepilão de Oxedian, agora consegui falar perfeito, Zé, né? Estou evoluindo também, estou aprendendo. Perfeito, estamos. Como é que vocês estão lidando com essa questão da pandemia, como é que estão os movimentos, o que vocês têm feito de diferente? Só para a gente fechar aqui. Ah, Joia, assim que surgiu a pandemia, a gente teve uma preocupação muito grande na questão do fechamento da Casa, em seus cultos, em seus ritos, seguindo decretos, a própria, o próprio dirigente da Casa, falando dentro do contexto da espiritualidade, determinou isso, entendeu? Que fosse tomado todos os cuidados com essa vertente, mas os trabalhos sociais que a Casa sempre desenvolveu ficaram mais intensos, porque o Abassá reside na comunidade do Alok, na Jabotiana. É uma comunidade muito pobre, com muitas necessidades sociais, e pouquíssimo, ou quase nada do olhar do poder público. Então, quando a Casa foi fundada, surgiu o sentimento de pertencimento àquela comunidade. cidade, né? Então, todas as suas fragilidades, todas as suas necessidades, claro que dentro do possível, você sabe o quanto é difícil você desenvolver um trabalho social e você conseguir agregar parceiros nessa luta, que é uma luta de área. de aglomeração. Então, a Casa se fecha para os ritos religiosos, para evitar aglomeração, mas traçamos um plano de intensificar mais e saber e buscar quais as maiores necessidades da comunidade e que, graças a Deus e a todos os orixás e os nossos ancestrais, conseguimos desenvolver um trabalho contínuo que conseguiu suprir muitas das necessidades da comunidade, né? E se colocando sempre à disposição para que a comunidade entenda que ali é um templo religioso, mas as portas estão abertas para todos que adentrarem lá e serão muito bem acolhidos, serão muito bem ouvidos em suas necessidades, sejam espirituais, sejam psicológicas, emocionais ou materiais. Também, porque quem tem fome tem pressa. Tem pressa. Essa frase de Betinho é maravilhosa e inesquecível. Isso, fundamental. Ela é fundamental, tem que ficar conosco sempre. Muito obrigada, Pai Cristo, foi maravilhosa a sua fala. A gente fica muito feliz que vocês estejam levando espiritualidade e também auxílio material, levando coisas boas, levando amor para as pessoas, que é o nosso tema de hoje, falando de amor. Fundamental. Muito obrigada mesmo pela sua participação e um forte abraço para vocês. Eu que agradeço. Sinta-se abraçada, viu? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Prozé Bem e espero que em outros eventos a gente possa se encontrar, tanto no Prozé Bem quanto lá não abaçar a Xailei Pilão de Oxaguiã que serão muito bem-vindos todos os irmãos que comungam do mesmo sentimento de amor, né? De amor a Deus e amor ao próximo, que estão intimamente interligados. Estamos à disposição e contamos com você também nos próximos encontros interreligiosos. Com certeza. Um beijo grande, Zé Léo. Beijão. 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 Beijão.